Era madrugada, policiais militares estavam em patrulhamento pelo Parque Micaíl em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, quando desconfiaram da atitude de três homens que passavam por esta rua. Da Tena, os policiais deram ordem de parada aos três homens e tentaram fazer uma abordagem, mas assim que eles viram a aproximação da viatura policial da Tena, simplesmente eles abandonaram o que carregavam aqui no chão, mais especificamente onde o Edson Joana mostra pra gente agora essa faixa de isolamento, e correram, fugiram. Dois deles da Tena empurravam o carrinho de mão e um segurava uma sacola. Os policiais saíram atrás dos três suspeitos, mas eles conseguiram fugir. Para a surpresa dos agentes, dentro de uma sacola, ao lado desta lixeira, havia uma cabeça humana. E do outro lado da rua, no carrinho de mão, o corpo da vítima, que foi esquartejada. As pernas e o tronco estavam enrolados em um pano, cobertos por um plástico azul e pedaços de papelão. Os braços não foram encontrados. A polícia civil foi acionada e o local isolado. Os moradores acompanharam todo o trabalho da perícia. Eu vi ali, meu Deus do céu, me assustei mesmo. Dessa noite de ontem pra hoje eu não dormi. Fiquei acordada a noite toda, amanheceu o dia hoje, sabe como é que é, né? Que a gente fica meio, você vê aquilo ali. A vítima é Kleber de Rízio Barbosa, de 37 anos. O corpo dele foi levado ao IML de Guarulhos e permanece no local. A motivação do crime vai ser apurada. O caso foi registrado no sétimo distrito policial, mas vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Guarulhos. É muita crueldade, né? Fazer isso com um ser humano, né? Falta de amor, né? Humanidade. Então, ser humano não é nada, né? Ninguém tem amor ao próximo, mas... Kleber de Rízio Barbosa, de 37 anos, morava no Parque Micaíl, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Segundo a família, o rapaz saiu de casa pela manhã para encontrar alguns amigos, mas não voltou. No dia seguinte, o irmão foi informado sobre o homicídio. Você recebeu a notícia e que te falaram a forma como ele foi morto. O que você pensou na hora? Não sei nada, tá dentro do carro. Parei o carro pra poder achar o pedal, porque eu também... A gente perde o caminho, né? A gente não sabe pra onde vai. O corpo de Kleber foi encontrado por policiais militares durante a madrugada. Três homens suspeitos abandonaram um carrinho de mão nesta rua, atrás da quadra desta escola, logo que viram a viatura. Os PMs correram atrás do trio, mas não alcançaram. O corpo estava esquartejado. A cabeça estava em uma sacola. As pernas e o tronco dentro do carrinho, enrolados em panos e cobertos por papelão. Os braços ainda não foram encontrados. Datena, de acordo com a família da vítima, o Kleber era muito querido aqui no bairro. Ele era o tipo de pessoa que ajudava todo mundo. Os parentes contam que ele estava desempregado. Então fazia bicos como pedreiro, pintor e sempre ajudava a quem precisava. Por isso, Datena, que a família ainda não acredita quem teria motivos pra tirar a vida dele. Ainda mais de uma forma tão cruel. Ajudava, todo mundo estava precisando ele ir lá, carregava uma pedra, ajudava a carregar uma areia. Estava sempre ajudando todo mundo. O corpo de Kleber permanece no IML. Ainda não há data prevista para velório e enterro. Está faltando umas peças, não tem os braços pra poder fazer a comparação de DNA. Agora vamos esperar pra ver o que vai resolver lá. Os três homens que fugiram após perceberem a aproximação da viatura policial ainda não foram identificados. O desejo de Anderson é saber quem matou o irmão e por que fizeram isso com uma pessoa que não fazia mal a ninguém. A gente quer justiça, a gente vai correr atrás. Já estamos indo pra lá e pra cá, vou na delegacia. Eu vou lá na rua de baixo, lá que é onde diz que estava lá. Tem câmera e vamos procurar saber o que aconteceu.